Então, vamos lá. Chegou a hora. Eu te mandei um e-mail, tá? Então, dá uma fuçada no seu e-mail aí, pra ver se esse e-mail que eu te mandei com o seu link de acesso, com o seu login, a sua senha, não caiu no spam. Dá uma procurada aí e já acessa agora pra você já começar a resolver o problema do xixi com o conor no lugar errado. Muito obrigado por você confiar em mim e por deixar eu te ensinar a resolver esse problema aí na sua casa, beleza? A gente se vê já na aula que tá rolando, que tá... Vai, vai logo! Vai pra lá!